O DJ Yuri Martins, que vai mandar pra ela Tu não é nenhuma princesa, muito menos cindela Tu tá no culto, tu tá no baile de favela Grita, tá, 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 tá Desce logo, abre a perna Sobe e fecha a perna Desce e abre a perna Sobe e fecha a perna Desce e abre a perna O DJ Yuri Martins, que vai mandar pra ela O DJ Yuri Martins, que vai mandar pra ela Tu não é nenhuma princesa, muito menos cindela Ela tá no culto, tu tá no culto, tu tá no baile de favela Engravidei uma menina Ela desassume, eu some Engravidei uma menina Ela desassume, eu some O novinho De novinho só tem nome O novinho De novinho só tem nome Qual que é o cara? Que te pegue e depois some Qual que é o cara? Que te pegue e depois some Depois que nós tá perdido, ela liga no telefone O novinho De novinho só tem nome O novinho De novinho só tem nome Qual que é o cara? Que te pegue e depois some O DJ Yuri Martins que vai mandar pra ela Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Tu tá no baile de favela Desce logo, abre a beira O DJ Yuri Martins que vai mandar pra ela O DJ Yuri Martins que vai mandar pra ela Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Tu tá no baile de favela Engravidei uma menina, ela desassume ou some Engravidei uma menina, ela desassume ou some O novinho, de novinho só tem nome O novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara que te pega e depois some? Qual que é o cara que te pega e depois some? Depois que nós tá perdido, ela liga no telefone O novinho, de novinho só tem nome O novinho, de novinho só tem nome Qual que é o cara que te pega e depois some? Qual que é o cara que te pega e depois some? O que é o cara que te pega e depois some? O que é o cara que te pega O que é o cara que te pega e depois some?